A casa de convivência doutor Mariano Dias atende hoje em sistema de moradia 26 homens, a maioria pessoas que perderam vínculos familiares. A entidade sobrevive com verbas municipais e estaduais, além dos recursos de uma lavanderia anexa. Além da moradia e acompanhamento psicológico, são servidas cinco refeições por dia. Aqui hoje a casa está prestando serviço para 26 pessoas no momento. Ela abriga pessoas de idosas, que são acima de 60 anos, homens, e para aquelas que não têm os 60 anos ainda, elas são portadoras ou de deficiências físicas ou mentais. Os recursos que essa casa recebe, quais são? Então, atual a gente está recebendo recurso municipal e estadual que a gente conseguiu esse ano. Aí nós conseguimos fornecer para todos os moradores da casa cinco refeições ao dia. Eles possuem toda a parte de assistência psicológica, trabalho com eles. Então, ao longo de toda a semana, tem todas as atividades feitas com eles. Que as pessoas, se elas oferecem tipo a disponibilidade para poder estar trabalhando, não tem problema nenhum. Elas não são, elas têm essa possibilidade de ir e vir, entendeu? Então, se você tem a possibilidade, a gente vai estar ajudando você para poder estar trabalhando, tentar contribuir com toda essa parte da casa. Como a maioria das entidades, a Casa de Convivência Dr. Mariano Dias precisa realizar promoções para ajudar em sua manutenção, em busca de uma promoção fixa que seja a marca registrada da entidade, a diretoria partiu de uma constatação, todo mundo adora frango assado. Por isso, está lançando a promoção do frango. Nós lançamos a campanha do frango assado, nós vamos tentar manter essa promoção ao longo do ano e dos outros anos, como sendo uma marca da casa. Cada local tem a pizza no lar, tem outras instituições que têm as suas promoções fixas, que quando você se refere, você já lembra que é do local. Então, a promoção do frango, nós queremos ver se a gente consegue manter ela assim, uma promoção fixa e para arrecadar fundos para casa, para melhoria do sustento, contratação de pessoal, precisamos trocar as cadeiras do refeitório. Então, nós estamos para isso, porque só verbas públicas não é suficiente. Então, a entidade tem que fazer a captação própria e a captação que nós temos, nós não temos sócios, contribuintes mensais, são poucos, se arrecada pouco com isso. Então, o nosso sustento vem da nossa lavanderia e das promoções que faremos, para complementar o que recebemos nas verbas públicas. Os frangos assados serão retirados no dia 20 de maio, um domingo, das 10h30 às 13h30, da sede da entidade, localizada na rua 8, entre avenidas 11 e 13. Nós faremos no dia 20 de maio, temos a parceria com o Rodolfo e ele vai vir ajudar a gente, ele já é bastante experiente na parte de assar frangos, ele já ajudou em várias quermesses no município e ele se dispôs a ajudar a gente, ele vem ajudar, preparar, ele vai emprestar as máquinas que nós precisamos para assar, então estamos bem confiantes que venderemos todos, nós vamos fazer a princípio 200 tickets, nós fizemos, pretendemos vender todos, conclamamos a população que compre, estão à venda, os ingressos com várias pessoas, tem pessoal do Rotary com ingresso, tem pessoal da Lab, tem o neto do Nomeline com ingresso e várias outras pessoas que estão ajudando, cada um pega 5, um pega 10 e pretendemos vender tudo, se Deus quiser vai dar muito certo, vamos vender tudo, vai ser um sucesso a promoção e poderemos fazê-la várias vezes. Os assistidos realizam muitas atividades aqui na Casa de Convivência do Dr. Mariano Dias e a mais concorrida sem dúvida é usar o computador, mas infelizmente a entidade só tem essa máquina, se você tiver computadores e até mesmo materiais de informática e até móveis podendo doar, será muito bem-vindo aqui na Casa de Convivência, Dr. Mariano Dias. Por isso não se esqueça, se você tiver alguma dúvida sobre o Festival do Frango ou pretende doar um computador usado para a entidade, o telefone do Mariano Dias é 3322-6811. E aí 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 E aí